Crescer na graça e no conhecimento Também há o ponteiro de uma balança Que acostumamos chamar de fiel Medida certa e sem jactância Ele aponta direto ao céu Crescer na graça e no conhecimento Para não ser como os fariseus Com os dois índices na vida do crente É a maneira de agradar a Deus Assim é o crente quando obediente Sempre fiel vai crescendo nos dois Quanto aqueles que tem um somente As consequências podem vir depois Crescer na graça e no conhecimento Como o apóstolo Pedro nos diz É necessário para todo crente Para ser completamente feliz Crescer na graça e no conhecimento Para não ser como os fariseus Com os dois índices na vida do crente É a maneira de agradar a Deus Crescer na graça e no conhecimento Para a bênção total receber Medida certa em todo tempo Na alegria e também no sofrer Deus que é rico em santa bondade Tem as mãos cheias para conceder Todo crente tem a liberdade Em ter a graça e no conhecimento Crescer na graça e no conhecimento Para não ser como os fariseus Com os dois índices na vida do crente É a maneira de agradar a Deus Amada igreja Aqui estou de passagem É longa minha viagem Aqui não posso ficar Meu ministério é louvor Eu vou cantando Onde Deus vai me mandando Eu estou pronto a trabalhar Querida igreja Querida igreja Ore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Nesta jornada até o fim Querida igreja Ore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Eu ser fiel até o fim Estou alegre Por rever os meus irmãos Mas me dói o coração Logo tenho que partir Outras igrejas Outras igrejas Por mim estão esperando Com certeza estão orando Meus irmãos Tenho que ir Querida igreja Ore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Nesta jornada até o fim Querida igreja Querida igreja Chore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Eu ser fiel até o fim Eu vou embora A saudade vai comigo De vocês irmãos queridos Com tristeza eu vou deixar Mas eu prometo Mas eu prometo De todo o meu coração De orar De orar Pelos irmãos Para Deus abençoar Querida igreja Ore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Nesta jornada até o fim Querida igreja Ore por mim Não esqueçam de orar Para Deus me abençoar Eu ser fiel até o fim Quando lembro O que já passou E conformo com Meu viver Sofrimento Amargura Se dor Sem nunca de Deus Se esquecer E a gente Por nada Perde a esperança E não vem na lembrança Que Ele foi Vencedor E a gente Por nada Perde a esperança E não vem na lembrança Que Ele foi Vencedor Também lembro De José Do Egito Que a fita Fugiu Para não pecar Durante Três anos Temos preso O que ficou Mas Fim Em Deus Jeová E a gente Por nada Perde a esperança E não vem na lembrança Que Ele também Ele também Foi vencedor E a gente Por nada Perde a esperança E não vem na lembrança Que Ele também Foi vencedor Vamos Firme Irmãos Em nossa jornada Sem Nunca Defanecer Lembrando Que nós Não somos Nada Mas Cristo Tudo Pode Fazer Não Vamos Perder A esperança Mas Terá Confiança Que também Vamos Bezer Não Vamos Perder A esperança Mas Terá Confiança Que também Vamos Bezer Não Vamos 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 Para sempre Eu quero Ficar Nos braços Eterno Do Meu Rei Para sempre Eu quero Ficar Nos braços Eterno Do Meu Meu Rei Olhei Olhei Para a cruz Enxerguei Jesus Cristo Naquela cena Noé Que Ele Enfregou Mas Foi ali Que Enxerguei Seu sangue Para me salvar Ele Derramou Mas Foi ali Que Enxerguei Seu sangue Para me salvar Ele Derramou Deus Deus Está Aqui Aleluia Não É Como É Que Eu Espir Não É Como Amanhã Que Se Levanta Não É Como Eu Te Falo E Amém Deus está aqui Aleluia Deu Deus está sabe quando estou vivendo e contendo Não sabe quando o sol queve expandece o seu fulgor O César começou sentindo o seu calor 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 Eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz comigo, eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão Eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz comigo, eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão Tenha paz comigo, eu sou o seu amigo, eu sou o seu irmão Jonas ordenado, pirarine fim, pregar a gloriosa salvação Mas desobedeceu ao Deus que vive, quando em perigo toda embarcação Pois o navio em que ele viajava, seguia uma outra direção Enquanto lá em cima alguém gritava, dormindo estava Jonas no Corão Levanta-te em volta, meu Deus Se tudo tão difícil aqui está Levanta-te em volta, meu Deus E a tempestade logo marchará Se existe algo Jonas entre nós Não esqueça que existe uma voz Chamando sempre a voz Chamando sempre a voz Chamando sempre a sua atenção Não esqueça que existe uma voz O meu Deus Hoje eu treino a entregar As vezes você fez só se esconder Fugindo para um outro lugar Levanta-te, invoca o teu Deus O mundo tem fome de salvação Levanta-te, invoca o teu Deus Não fique mais dormindo no corão Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Deus ordenou a Moisés e a Jair Com liberta meu povo que está na escravidão Ele saiu e ao rei comunicou Mas ele não aceitou, endureceu seu coração Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Deus com o poder foi mostrar a faraó Muitas pragas bem piores Ele começou a temer na décima praga Ele não pôde resistir Falou para Moisés, chama o teu povo e pode ir Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Moisés saiu e ao seu povo avisou Vamos embora minha gente Faraó já concordou Foi alegria para o povo de Israel Vamos morar numa terra Onde manda e de mel Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Lá no Egito o povo sofreu Povo de Deus no poder de faraó Se alguma coisa em minha vida não vai bem É melhor examinar Pra ver o que poderá ser Porque às vezes Isso está andando certo Mas existe algo errado Atrapalhando meu viver Eu posso ser até um crente Pervoroso E dentro das madrugadas Está sempre em oração A Bíblia manda Orar e vigiar Mas se isso eu não fizer Posso cair em tentação É melhor examinar É melhor examinar Se a alma está doente Jesus Cristo é o médico Que pode curar Realmente obedeço ao meu Deus Minha vida para Ele Estou sempre a consagrar Tenho certeza Tenho certeza Que saberem discernir Quando o Senhor consentir Algo para me provar Pelo contrário É melhor examinar O que tem na minha vida E no jeito de andar Porque às vezes Acontece infelizmente Quando o impedimento Está dentro do próprio lar É melhor examinar É melhor examinar Se a alma está doente Jesus Cristo é o médico Que pode curar Se alguma coisa Em minha vida Não vai bem Muitas vezes Eu reclamo Sem primeiro examinar Por qualquer coisa Tenho raiva Do irmão O pecado Semelhante Que vem me prejudicar Às vezes Passo Uma longa Temporada E da ceia Do Senhor Não estou A participar Ainda falo Como um ignorante Pra ser crente Não precisa Toda noite Congregar É melhor examinar É melhor examinar É melhor examinar Se a alma está doente Jesus Cristo é o médico Que pode curar É melhor examinar É melhor examinar É melhor examinar É melhor examinar Se a alma está doente Jesus Cristo é o médico Que pode curar E pode curar Vamos com Jesus Sem reclamar Ele é fortaleza E esperança Ele é fortaleza A hora vai chegar Jesus Cristo é o comandante Ele nos ajudará Jesus é o meu pastor O Senhor está comigo A hora triste do ouvido Eu tenho um amigo Jesus é o meu refúgio Na luz que ainda dou Eu tenho um amigo E as luzes fortes Do Senhor Vamos lutar Enquanto é tempo Pois a hora vai chegar Jesus Cristo é o comandante Ele nos ajudará E as luzes fortes A luzes fortes Foi a pedra Que foi usada Para fazer gigante Golias cair Não tem pedra Não tem mal contigo Golias sempre cair Para trás O maravilhoso conselheiro Deu sorte Vai de eternidade Príncipe da paz Põe um Deus forte na sua funda E vai em frente que os goleados ao mar Cinco pedras verás o mundo Sendo vencido e você pode comer Cinco pedras não temo a morte A simbolia sempre cair para trás Parabéns ao nosso eleito e o sorte Vai na eternidade, príncipe da paz Vai na eternidade, príncipe da paz Vai na eternidade, príncipe da paz Vai na eternidade Eu sou pequena, mas não tenho receio Para falar que o coração deseja Me desculpe, mas é muito feio Pascar chiclete aqui dentro da igreja Aqui não pode, não pode não Este recido é uma casa de oração Para Jesus Cristo aqui está Você terá que machucar em outro lugar Sou pequena, mas não tenho receio Para falar que o coração deseja Me desculpe, mas é muito feio Pascar chiclete aqui dentro da igreja Aqui não pode, não pode não Como é que pode dar a Deus a adoração? Entra vazio, vazio sai Pascar chiclete na igreja não vai Pascar chiclete na igreja não vai Pascar chiclete na igreja não vai Pascar chiclete na igreja não vai